Agora que é ano eleitoral a gente vai ouvir políticos falando uma frase mais ou menos assim Eu sei o que essa cidade precisa, eu conheço essa população, eu conheço o povo, eu conheço o Brasil Os outros não conhecem a cidade tão bem quanto eu Vamos pensar sobre isso Como é que você pode possivelmente saber as necessidades do Brasil? 200 milhões de pessoas Ou de uma cidade, pega uma cidade assim, 5 mil pessoas Como é que você vai saber as necessidades dessas 5 mil pessoas? Eu sou convidado pra palestras e eu não cobro se você quiser me convidar pra uma palestra, eu acho isso legal, eu adoro ir E eu adoro ir pra lugares diferentes do Brasil e ver a economia do lugar, ver o que dá certo, o que dá errado As pessoas, como elas pensam E eu sei que depois de ficar uns 2 ou 3 dias lá eu vou entrar no avião E naquele momento eu vou perceber o quão absolutamente quase nada eu entendo sobre essa região em que eu acabei de passar alguns dias E é verdade Imagina se eu fosse falar, eu quero conhecer uma cidade, então eu vou ter que passar perguntando pra todo mundo Vem cá rapaz, você que tá aí parado O que que você quer? Quais que são os seus anseios, as suas vontades? O que que você pensa da vida, do mundo? O que que você acha dessas coisas aqui? Como é que é a tua casa? Como é que tá a tua vida? Teu emprego? Na hora que eu terminar, digamos que eu quero conhecer o Brasil Na hora que eu terminar de perguntar pra 200 milhões de pessoas Ao longo de mais de 5 mil cidades Primeiro que eu vou ter um milhão de anos de idade, porque isso vai demorar muito Mas Se você fizer isso numa mesma cidade, ou num país mesmo Na hora que você terminou essa pesquisa, ela já não vale mais nada Porque ela demora tanto pra ser feita Que a maioria das pessoas já mudou de ideia A vida delas já mudou Sabe, você tem que ser realmente num outro nível de Você tem que ser um tipo especial de arrogante Pra ter assim Falar, não, eu sou etéreo, eu sou além Eu conheço as necessidades da população E porque eu tenho esse puta conhecimento, sabe Eu tenho um QI de 19 dígitos Eu vou agora Obrigar todo mundo Eu vou modelar a sociedade Como um político Eu vou puxar dinheiro dos lugares certos Eu vou atrapalhar os negócios certos E ajudar os negócios certos E eu vou fazer tudo isso funcionar Pro bem da... Não, você não vai Você não vai, você não sabe Só que É justamente esse tipo de arrogante Que é o cara que vai pedir poder pra ele Porque o sujeito que é humilde O sujeito que fala, olha Eu não sei direito nem o que que eu quero Da vida Vou saber os outros Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver aqui Pacificamente No meu canto Sem encher o saco de ninguém Sem obrigar ninguém A seguir as minhas opiniões Sem obrigar ninguém A fazer o que eu quero E vamos lá Vamos conviver com os seres humanos Não Esse é o cara que vai ficar fora da política Esse é o cara que vai ficar no canto dele Sem incomodar ninguém Não, política pros arrogantes Não tô falando de todos os políticos Mas você encontra isso lá É opinião forçada Não, eu tenho uma opinião sobre a sociedade Essa cidade precisa de estradas melhores Como é que você sabe? Você perguntou pra todo mundo? Você fez uma pesquisa? E as pessoas responderam isso Tá bom, mas E as coisas que elas não responderam? Você pode falar Não, mas Olha só, a gente teve uma eleição Então 50% 60% das pessoas votaram num candidato E 40% no outro Significa que 60% das pessoas Que é essa plataforma? Não Não significa Só significa que elas não escolheram um cara Ah não, houve uma manifestação Vamos pegar as maiores manifestações Da história do Brasil Que foi o Fora Dilma O que que a gente realmente sabe Dessa massiva movimentação De milhões de pessoas em um dia? Praticamente nada E todas as outras 190 porrada Milhões de pessoas que ficaram em casa Não sei Sabe, é raro As pessoas que querem dirigir a sociedade As pessoas que querem Coordenar Que querem moldar Tem essa arrogância Tem essa opinião assim de Seguinte, eu acho isso E eu sou muito foda Se eu não tenho ideia Então eu tô certo Então as pessoas deviam assim Me obedecer E quem não me obedecer A gente multa A gente põe imposto A gente proíbe de fazer Porque elas são idiotinhas Esse é o problema com políticos Justamente os que não deveriam ter poder Justamente os que não deveriam Ter habilidade de impor coerção Em cima de outras pessoas São os que vão pedir isso Ninguém sabe o que as pessoas querem Você não sabe o que você quer Agora tem um jeito muito interessante De você ter uma amostra Você provavelmente não vai descobrir Que é isso que as pessoas querem Mas você vai aprender coisas interessantes Será que você faz? Vamos ver O que esse bairro dessa cidade quer? Dá uma andada lá Você vai ver Pô, eles querem farmácia Tem farmácia Eles querem Tá aqui Tá dando certo Tá dando lucro Eles querem Pô, tem três pet shops Em uma quadra Não, mas os três dão lucro É, os três dão lucro Poxa, então a população daqui Quer três pet shops? É É, não, dá uma Não, tem um lugar aqui Que aluga piscina de bolinha Quem ia dizer que esses caras querem Não, mas tá aqui Tem Isso você chama livre mercado Não tem como possivelmente Você saber o que todo mundo quer Qualquer político que tá falando isso É um puta não mentiroso Ou um cara que tem um devaneio de grandeza Inimaginável Esse cara precisa ir pro psicólogo Pra trabalhar sobre isso Uma coisa muito grande Agora Como que você consegue Transmitir a vontade das pessoas Até o que deve ser feito Até o que deve ser construído Aonde Por que preço É um sistema de preços É um livre mercado Passeia num bairro qualquer Passeia numa cidade qualquer Você vai ver Ué, por que que sorvete mexicano Aquelas paletas Deram certo em Curitiba Mas não deram certo em Caxias do Sul Por quê? Ué, porque aqui A população gosta de uma coisa nova E ali não Isso é um exemplo real Eu falei disso em Caxias do Sul Eu falei Não, porque tem esses novos mercados E eles falaram pra mim Não, aqui não vai dar certo Porque dá certo no Brasil Se tem agora Dá certo em várias Nossa, no Brasil, né Mas dá certo Dá certo em uma cidade Dá certo em algumas outras cidades Que eu vejo Pô, é uma coisa nova Diferente E as pessoas gostam, certo Então vocês podiam investir isso aqui Eles falaram Não, não, não Aqui A galera não gosta de coisa nova E eles podem estar errados, inclusive Mas Você vai pensar nisso Não, é um exemplo muito difícil Então como é que você vai alocar Aonde deve ser produzido aço Quais montadores de carros a gente precisa Quais empresas Como é que Como que você vai intervindo Como que o político vai falar Esta deve ser a taxa de juros do Brasil 14.3 Não, 14.5 tá muito alto Mas 14.1 tá muito baixo É 14.3 Como é que o cara vai Possivelmente achar que ele vai fazer Não vai Não dá certo isso Agora, quando você deixa o livre mercado As pessoas compram o que elas querem E vai dar certo aquilo que satisfaz A necessidade das pessoas É por isso que você pode olhar Ao longo do seu bairro Da sua cidade E ver uns negócios besta pra caramba E pensar Quem que é isso? Aparentemente um monte de gente Você nunca ia imaginar Mas tá lá O livre mercado É infinitamente mais inteligente Do que a mente humana Consegue processar de informação Ou possivelmente Ter o devanê De conseguir calcular isso Imagina você querer calcular A vontade de Pega a cidade Pega as marcas Sei lá 5 mil e pouquinhas pessoas Toda vez que eu solto um vídeo Tem duas vezes mais visualização que lá 5 mil pessoas Passa lá todo ano O que que aquela cidade quer? São 5 mil pessoas Agora Vai entrevistar elas Vai lá Não, vamos Vamos fazer um conselho aqui Vai dar errado Se dá errado Numa cidade Desse tamanho Que você tá na praça central Assim Tem umas casinhas A próxima quadra Já é plantação de milho Você chega no cara da cana Ali e fala Eu queria um caldo de cana Ele fala Pera aí Pega o facão Corta uma cana Duas quadras pra baixo Volta e moia ali pra você Tô exagerando Mas podia bem fazer isso Se lá você não consegue saber Com essa população Com uma coisinha pequena O que elas querem Como é que algum político Vai fazer isso pra uma cidade maior Ou pro Brasil Não vai Tenham esse ceticismo Em relação aos políticos Porque o que diz que ele sabe O que diz que sabe O que diz que Não sei Eu conheço Vamos manipular a coisa aqui É justo esse cara Que não deveria estar no volante Tchau 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 Tchau